Levei o Tião para conhecer a cidade grande. Não. No shopping. Que grande bosta. Um outro. Igual você ficou parado. Os meninos quebrando tudo, caramba. Você, eu que ia dar uma costa nele que ele ia ver. Deu o toque, tá dando Tião? Cedeu. Lepo ata. Boitura de que que você quer? Cercado Tião. Ele é tão sistemático que ele não quer entrar não. Vai ficar lá fora. Boa! 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 Boa!